Música Feliz sábado igreja! Opa, agora sim, que alegria! Estar aqui é sempre um desafio, né? Estou aqui no meio de pastores, jovens pastores hoje Acredito que o pastor Henrique, o pastor Wellington Estão nos acompanhando pela live Então é uma missão complicada E Deus colocou no meu coração esse tema E eu até relutei um pouco com Deus Pedi, Deus, é isso mesmo, Pai É isso mesmo, Senhor Deus confirmou essa semana pra mim de duas formas diferentes E vir até aqui ministrar é uma responsabilidade muito séria, irmãos Porque o pregador quando chega até aqui Ele tem a missão de ser a voz de Deus neste momento Pra vida de vocês E hoje é o primeiro sábado do ano Primeiro sábado de um ano que passou e foi muito difícil Então esse ano a gente começa com certa incerteza até E eu aprendi ao longo desse tempo Aprendi com um velho pastor Que eu só posso pregar aquilo que antes preguei pra mim Só posso falar aquilo que antes me impactou Então hoje que eu vou ministrar pra vocês Em outra hora, com certeza, Deus me transformou através dessa mensagem Antes de orar, eu queria deixar claro Você que me viu, poxa, o Joel hoje Deus ele é especialista em confundir as coisas Tolas com as sábias deste mundo Então, hoje que eu posso ser um instrumento Na mão do Senhor pra abençoar a sua vida E queria convidar os irmãos pra que a gente orasse Pra convidar o Espírito Santo pra estarmos aqui Antes de nós abrirmos as escrituras Amém? Oremos Santo e bondoso Deus, eterno Pai Estou aqui diante da tua presença, Senhor Com o teu rebanho, com os teus filhos Da central de Campo Bom hoje aqui, Pai E que o Senhor possa se fazer presente nesse local Que o Senhor possa falar através de mim Da minha vida, através da humildade, Senhor A singeleza que eu venho aqui trazer A tua mensagem Não sou merecedor de estar aqui, Senhor Mas tu és fiel E que possa falar através de mim Hoje, pras tuas ovelhas Em nome de Jesus, amém Eu queria abusar um pouco da boa vontade dos irmãos E pedir um copo d'água Que a boca seca rápido, né? Aqui As pernas tremem Mas a gente precisa cumprir a missão do Senhor Hoje, o pano de fundo na nossa história Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia Lá no livro de Juízes Vai aparecer uma imagem aqui atrás Ainda não vou falar o capítulo Também não vou falar o versículo Agora a gente vai se dirigir primeiro No livro de Juízes Corre lá no livro de Juízes O livro de Juízes Quando a gente pensa em Juízes Pensa o juiz do tribunal Mas não, tem mais a ver com libertadores E esse livro mostra, em certa forma O fracasso Do povo de Israel Logo após entrar na terra de Canadá Josué No livro de Josué A gente vê ali Josué com o povo conquistando Conquistando os povos Mas o livro de Juízes Inicia com a morte de Josué E Josué Ele não completa a missão E passa aquela missão Para os líderes das tribos Do povo de Israel Só que o povo de Israel Fica sem o maior líder Josué naquele momento E fracassa Deus não queria que o povo Se misturasse com os cananeus Não queria mistura Entre os povos Porque iria colaborar Com uma corrupção moral Entre o povo Então Deus não queria isso Mas os israelitas Que ao longo de todo O Antigo Testamento Caem e se levantam Tomam novamente A sua própria vontade Como melhor E se misturam com os povos cananeus E hoje a gente vai ver Uma história nesse livro E aqui essa imagem Que corre aqui atrás Ela é mais ou menos De um ciclo Que acontece ao longo Todo do livro de Israel Do livro de Juízes Desculpa O povo peca Adora as imagens De Amon De Dagon Dos cananeus Dos filisteus E eles eram oprimidos Pelo povo E daí eles se arrependiam Choravam Clamavam a Deus E daí Deus enviava O libertador Esse libertador Na maioria das vezes Conseguia vencer E trazer um tempo De paz Ao povo de Israel Só que ali Como o libertador Já está olhando Para o pecado Vocês imaginam Que ele entra Num ciclo Vicioso E é o tema hoje Por qual eu vou falar Hoje nessa manhã Hoje eu vou falar Sobre ciclos viciosos Hoje eu vou falar Sobre quebrando ciclos E restaurando os propósitos Amém E o livro de Juízes Ele gira em torno Disso E ele vai ficando Cada vez pior Vai caindo Num 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 deterimento Dos líderes Eles vão piorando Ao longo do tempo A gente começa Com Otiniel Eu, Wood Débora Que vão muito bem Só que daí A gente vai para Gideão E Gideão já é um líder Mais regular Porque ele inicia Bem o seu trabalho Mas no fim Da caminhada Ele adora deuses Pagões Ele mata Alguns de seus companheiros A gente Piora um pouco mais Quando chega na história De Jefté Jefté Ele era um homem Que quando a gente Observa ele A gente percebe O perfil Dos homens de Israel Naquela época Eram homens Que já não conheciam Mais o Deus Verdadeiro E confundiam um pouco A visão que eles tinham De Deus Com a visão Dos deuses cananeus Com o Deus de Israel E Jefté Chega até o momento Que ele oferece A filha dele Em sacrifício Para Deus Para que ele Vencesse uma batalha Ou seja Um homem que não Conhecia Deus E aí O pior dos líderes Talvez O pior dos libertadores Talvez Sansão Sansão chega E é um cara Escolhido por Deus E em nenhum momento Ele se preocupa Com a vontade de Deus Ele faz as coisas Por si mesmo E aí Esse o pior Talvez dos libertadores Desse período de Israel É o que nós vamos estudar Nesta manhã E agora sim Queria que você se dirigisse No livro De Juízes Que você já está No capítulo agora 13 No verso de número 13 Verso de número 5 A gente as vezes Passa alguns ciclos Agora a gente está Iniciando o ano E normalmente Quando a gente inicia O ano A gente faz Alguns propósitos Esse ano Eu vou fazer isso Vou fazer aquilo Esse ano Eu vou firmar Na academia Esse ano Eu vou firmar Na leitura bíblica Esse ano Eu termino toda a bíblia Daí chega em março Já está desanimando Daí chega em julho Já matou Uns quantos dias Já sem ler a bíblia Sem conseguir completar A leitura anual E daí chega em setembro Você finge que não fez Nenhum propósito Daí em novembro Dezembro Você fala Pô, já está iniciando Um novo ano Agora eu vou Recomeçar E a gente entra as vezes Nesse círculo vicioso De sempre fazer os propósitos E nunca concretizar E hoje Esse homem Sansão Nós vamos ler ali Do verso 3 ao verso 5 Queria que Os irmãos Acompanhassem a leitura Junto comigo Encontraram Amém E o anjo do Senhor Apareceu para a mulher E lhes disse Eis que agora Tu és estéreo E não das a luz Mas conceberás E darás luz A um filho Agora portanto Guarda-te Rogo-te E não bebas Vinho Nem bebida forte Não comas Nenhuma coisa Impura Pois ele Pois eis que conceberás E darás luz A um filho E nenhuma navalha Passará sobre a sua cabeça Porquanto A criança Será um nazireu Para Deus Desde o ventre E ele começará A libertar Israel Das mãos Dos filhos teus Olha que lindo Sansão Antes do seu nascimento Já tinha um propósito Você tem um propósito Hoje Você conhece o propósito Que Deus deu Nas suas mãos Não quero que você Levante a mão Mas hoje Pelo menos Eu espero encontrar Três grupos De pessoas Aqui Pessoas que já Encontraram Seu propósito Caminham em direção A concretizar Esse propósito Pessoas que talvez Estão à procura Desse propósito Mas pessoas também Que não se importam Com esse propósito Sansão era um cara Que não se importou Com o propósito Romanos 8, 28 Vai dizer pra nós O seguinte E todas as coisas Que operam Para o bem Daqueles que amam A Deus E são chamados Segundo o seu Propósito Obrigado Vou pegar Vou botar aqui A minha água E Você tem um propósito Você foi chamado Para um propósito Você já descobriu O seu propósito Quando a gente vive O propósito É diferente Querido Eu passei O meu ensino médio Todo quebrando a cabeça O que eu vou fazer Corri pro lado Do direito Corri pro lado Disso Daquilo Só que quando eu coloquei O meu querer Sobre as mãos de Deus Aí ele me mostrou O propósito Que ele tinha pra mim E talvez você Esteja nessa situação E a gente precisa Tomar alguns cuidados Em relação aos propósitos O primeiro É que a gente Não pode viver Os propósitos Dos outros Não é aquilo que está dando certo Para todo mundo Que vai dar certo Para mim Propósito Também não é a melhor proposta O que paga melhor E propósito Às vezes Não é aquilo que Poxa A gente acha Que é o que a gente quer Propósito Vem das mãos de Deus E para o propósito Ter seu propósito real Ele precisa ter Pelo menos Três características Pensa aí Se tu está correndo Pra um lado Vê se O que você está fazendo Tem pelo menos Essas três características Que são fundamentais A primeira coisa O nosso propósito Normalmente nos tira Da zona De conforto O teu propósito Tem tirado Tem tirado você Da tua zona de conforto Depois O propósito Normalmente Nos leva Quase sempre A uma dependência De Deus A uma dependência Total e exclusiva De Deus Nós precisamos De Deus Para os próximos passos O nosso propósito Nos leva a isso E um terceiro Ponto É que o propósito Ele nunca tem um fim Em si mesmo Os propósitos Que vem de Deus Eles sempre nos levam A ajudarmos Outras pessoas A abençoarmos A vida de outras pessoas Então o propósito Tem pelo menos Essas três características E Sansão Tinha um propósito E olha o propósito Do cara Ele era um nazireu De Deus Ou seja Um homem separado Por Deus Por uma grande missão Ser o libertador Do povo de Israel Que já vinha Há tanto tempo Sendo Aprisionado Pelos filisteus Governado pelos filisteus E é interessante Quando a gente Começa a analisar O perfil desse homem A gente já viu Que ele era um cara Que tinha tudo Para dar certo Tudo para dar certo Sansão era um homem Que tinha tudo Para dar certo Olha só Ele tinha uma família Fiel a Deus Uma família de cristãos Talvez Uma família de adventistas Ou seja Ele era um Um adventista De berço Talvez Sansão Era um Milagre A mãe de Sansão Não podia ter Filhos Ela era estéreo A gente leu ali E Sansão Mesmo assim Nasceu Não é Ele foi escolhido Por Deus Ele tinha uma missão Desde o ventre Ele já tinha a missão Escolhida E ele era forte Fisicamente O rapaz Deu forte Hein O rapaz Deu fortão Hein Juliano Só que A gente começa A analisar Os problemas Agora Sansão Era para dar Tão forte Fisicamente Mas era Também para dar Forte Espiritualmente Deus já viu Que os libertadores Que tinham escolhido Antes Precisavam ser Homens escolhidos Desde o ventre Que tivesse Uma família Fiel a Deus Mas mesmo assim Sansão Não deu a mínima Ele se descuida Logo ali Virando a página Ou talvez na mesma página Que você está No capítulo 14 No verso 1 A gente já observa Um pouquinho Do caráter de Sansão Olha o que ele Olha o que a Bíblia nos fala ali No verso 1 Capítulo 14 E Sansão Desceu a Tímina E viu Em Tímina Uma mulher Das filhas Dos filhos Teus Ele era um Cara carnal Um cara Descuidado Ele era um Cara que tinha Um olhar Contaminado Ele olhava Para as filhas Dos filisteus Olhava já Desejando E o pior de tudo A gente vê o finalzinho Do verso 13 E ele diz assim E Sansão disse ao seu pai Dá-me essa mulher Pois ela muito Me agrada O cara só viu ela Não tinha nem conversado ainda Ela muito me agrada Pois é Era um cara carnal Descuidado E ele se casa Em pecado A gente vê ali A gente continua Lendo a história Ele se casa Em pecado Por que ele se casa Em pecado Deuteronômio 7 No verso 3 Deus tinha dado Uma orientação Ao povo de Israel Para que não se casasse Com mulheres De outras tribos De outras nações E Sansão vai lá E casa Faz banquete E quando a gente lê Essa palavra Faz banquete Ali no verso 10 Do capítulo 14 Assim o seu pai Desceu até a mulher E Sansão fez ali Uma festa Ou talvez na sua tradução Esteja banquete Pois assim Costumava fazer os moços Quando a gente olha No original Hebraico Essa palavra Não tem a ver Com banquete em si Uma festa normal Mas sim com a bebida Com o ato de beber Então Sansão ali Já quebra Uma das regras Como Nazireu de Deus Bebida forte Ele se aproxima No verso 9 De uma carcaça de leão O Nazireu não poderia Se aproximar De cadáver De corpo morto Ou seja Sansão quebra Uma série De coisas Logo no início Da sua história E isso vai levando ele A um deterioramento Na sua vida Ele vai piorando Ele vai piorando Ele entra no ciclo Ele age por si Ele não reconhece Ele não se importa Com a vontade de Deus Era a sanção Contra os filisteus E agora eu queria trazer Um pouco mais perto Da nossa história É interessante Porque os filisteus Não eram um povo De fora Que veio atacar Israel Os filisteus Eram uma ameaça interna Já estavam dentro Do território Eles dividiam O território Com Israel A gente percebe Fazendo essa analogia Sanção e os filisteus Talvez as maiores ameaças Não são as ameaças Externas Contra você Talvez sejam as ameaças Internas Dentro do teu coração O que que tua mente Tem pensado Como tu tem olhado As coisas E sanção Entra nesse Círculo Vicioso Né Sanção Ele perde o foco Do propósito Logo no início A gente já vê isso Ele olha Tem um olhar carnal Sai do eixo Ele peca Sofre E retoma o propósito Só que daí ele volta Para a estaca zero Ele sai do propósito E olha só Sanção ele volta Para o propósito Mas volta sem querer Para o propósito Porque Qual que era o objetivo dele? Acabar com os filisteus A ira dele Faz com que ele Acabasse os filisteus Nenhum momento ele pensa Agora vou derrotar os filisteus Para libertar o meu povo Não, ele não pensava isso Ele pensava Vou derrotar os filisteus Para me vingar Porque esse casamento Fora da direção de Deus Acaba em morte Acaba em Queimar o corpo de outros Acaba Com a confusão danada Ele vai lá Deixa a mulher Quando volta Ela já está com o melhor amigo dele Que coisa hein? Ou seja Confusão Quando a gente sai do propósito de Deus Confusão Meu avô sempre me contava uma história Ele foi missionário Sete anos no Uruguai De um homem Chamado Júlio Não é o Júlio Nosso Júlio Júlio Se tu está vendo aí Era o Rúlio E ele sempre quando chegava Um círculo vicioso Um círculo de pecado Será que você tem vivido Círculos hoje? Círculos viciosos Que tem te afastado Daquilo que Deus tem para você Como que está a sua vida com Deus? Como é que está? Como é que está para esse ano de 2021? Eu queria apontar pelo menos Alguns erros chaves de sanção Primeiro ele saiu da vontade de Deus Saiu do plano de Deus Ele saiu da vontade de Deus Muita gente diz Poxa O primeiro erro começa Quando a gente Olha Não O primeiro erro começa Quando a gente Sai do propósito de Deus Calma Eu vou te explicar isso Será que sanção Tinha olhado diferente Para uma mulher filisteia Se ele soubesse Qual que era o propósito dele Eu sou um libertador Do povo de Israel Eu não posso ficar Dando atenção Para mulheres Cujo meu Deus Não quer que eu me case Se ele tivesse no propósito Ele talvez nem teria Olhado para ela Teria olhado o passado Talvez ele nem estaria Preocupado com isso Estaria preocupado Com outras coisas Olha que interessante isso Davi Será que Davi Errou no olhar? Ou errou por Estar fora da vontade de Deus? Vamos ler? Segunda Samuel Capítulo 11 Dá visão hein? Que vacilo cara Verso 1 Capítulo 11 Encontraram? Amém ou misericórdia? Segunda Samuel Passa primeiro a Samuel Segunda Samuel Depois de Juiz Vamos lá? Verso 1 E sucedeu Depois de um ano Ter expirado Na época em que os reis Olha só Em que os reis Saíam para a batalha Que Davi Enviou Joab Com ele Os seus servos E todo Israel E eles destruíram Eles destruíram Verso 2 Verso 2 E sucederam Em estar no lugar Em estar no lugar No lugar errado Na hora Errado Davi errou no olhar Ou ele errou em sair Por quê? Porque saiu da vontade De Deus O erro não começa Quando a gente olha Querido O ciclo começa Quando nós não estamos Aonde Deus Manda nós estarmos O ciclo Ele começa Quando as nossas Intenções Não estão de acordo Com aquilo que Deus Quer para nós Não perca o foco Hoje querido É a primeira coisa Que eu quero te dizer Provérbios 4 Vai dizer para nós Não tire os olhos Do Senhor Não perca o foco Porque quando a gente Perde o foco A gente entra Nesses círculos Que nos levam Para longe Do nosso propósito Não perca o foco Não se distraia Com besteira Não se distraia Com coisas Que não é aquilo Que Deus te chamou Para fazer Não saia Do centro Da vontade de Deus A Bíblia não diz Lá em Provérbios 14 Que há caminhos Que para o homem Mas o fim É a morte Não saia Do centro Da vontade de Deus Talvez Está parecendo Bom para ti Mas não é o que Deus tem para ti Vamos dar mais um passo Sansão olha Agora sim ele olha Sai da vontade Ele olha O olhar de Sansão Mostrava Muito do seu caráter Ele era carnal Deus estava fazendo Grandes coisas Através dele E ali no verso No capítulo 16 Ou melhor Isso Capítulo 16 Lá em Juízes Volta para lá No capítulo 16 Logo no verso 1 Olha o Sansão Cara Sansão era um cara Terrível Então Sansão Foi a Gaza E lá viu E lá viu Uma prostituta E então Entrou a ela Ele viu Uma prostituta Ele viu Já desejou Já teve a intenção Errada Já saiu da vontade De Deus Sansão olhava Davi olhou A gente acabou de ver Ali Davi olhou Querido As grandes Quedas Elas não começam Com um grande vacilo Um grande erro Elas começam Com pequenos Deslizes Pequenos Olhares Mal intencionados Eu relutei Com Deus Para falar isso Querido Eu quis dar Uma de Jonas Pensei Eu vou deixar Os pastores Hoje falar Vou convidar O Dionei Para pregar Hoje Não Não vou Falar isso Não Mas eu Preciso Falar Querido Aqui Não tem Gente assim Mas como é Que está O teu olhar Quando passas Bonitona Lá na rua Tu faz o que? Como é Que está O teu olhar Será que tu tem Olhado Para as coisas De Deus Com espiritualidade Ou tu tem Olhado Com carnalidade Como Sansão Fazia É muito sério Isso querido Porque a gente Pensa Ah é só Uma olhadinha Não dá nada Dá uma olhadinha Começa a entrar No ciclo Daí tu sai Do propósito Daí tu peca Daí tu sofre Daí tu até Tenta voltar Mas quanto mais Longe A gente fica De Deus Mais Satanás Vai Entrando Na nossa vida Mateus 6 22 Nos diz que Os olhos São a luz Do nosso corpo Colossenses 3 Pede para que nós Olhamos para o céu Focamos nas coisas Do céu Não para as coisas Da terra Permita que os teus Olhos Hoje Olhem para as coisas Para as coisas De Deus Tanto que quando Sansão perde Os olhos dele É aí que ele Acerta né É aí que ele Começa a tomar As decisões Corretas Então hoje Mantenha os olhos Em Deus Porque nós Precisamos ter noção Do que Satanás Quer A gente precisa Ter noção Da Dos planos De Satanás Satanás não é aquele E segundo a Pedro Não pede para que nós Vigiamos Porque Satanás Ele anda como Leão ao nosso redor Tenha consciência De que Satanás Só está esperando Um deslize Uma brecha De você Um olhar Mal intencionado Olhe para Deus Hoje Foca nas coisas De Deus Sansão Brinca com o pecado Sansão Brinca com o pecado Quantas Sabia que A Bíblia pelo menos Fala quatro vezes Que Sansão Fica brincando Com o Dalila Ah é isso Que me enfraquece Ah é isso Que me enfraquece Mas a Bíblia Fala que Dalila Incomodava ele Todo dia Talvez todo dia Ele fazia uma desculpa Diferente Ele começou a brincar Começou a brincar Vamos ver ali 16, 20 De Juízes Capítulo 16 Verso 20 E ela lhe disse Os filisteus Estão sobre ti Sansão Falsa Os dois eram farinha Do mesmo saco E ele despertou Do seu sono E disse Eu sairei Como nas outras Vezes anteriores E me sacudirei Até aí Sansão começou a brincar Começou a brincar Com o que era errado Tem até um ditado Que diz assim A raposa Tanto vai ao ninho Que uma hora Perde o seu focinho Talvez tu tenha Vivido Num círculo Que tem te feito Brincar com as coisas De Deus Você já parou Para perceber Que os grandes escândalos No meio gospel Eles não acontecem Porque eles estavam Sendo feitos Há semanas Meses Normalmente são anos Normalmente são anos Anos Que o Espírito Santo Está agindo No coração Daquele homem Daquela mulher E nada E nada Anos De brincadeira Anos Brincando com as coisas Espirituais Brincando com as coisas De Deus Tem uma coisa séria Para te dizer hoje A gente não está aqui Para brincar De cultinho Querido A gente não está aqui Para brincar De ir para o céu A gente não está aqui Para brincar De ser adventista Do sétimo dia Povo remanescente A gente está aqui Para levar a sério As coisas de Deus A gente está aqui Para levar a sério Porque nós somos Um povo escolhido Sabe para onde? Para ir para o céu E para o céu Não entra Gente que brincava De ir para o céu Brincava de ser crente Como dizem Brincava de ir para o céu Não brinque com as coisas De Deus Porque uma hora O Espírito Santo cobra Ah, eu fiz O pastor não viu Me safei dessa Ah, eu vi O ancião não viu Eu fiz O ancião não descobriu Passei lá Ninguém da igreja Me viu Fiz O ancião Marlon Não descobriu O que eu fiz Fiz E o pastor Henrique Nem estava perto Você te esqueceu Que você serve A um Deus Que é onisciente Que é onipresente A gente não se esconde Das mãos de Deus Você não está aqui Por causa de pastor Por causa dos irmãos Por causa Da liderança Dessa igreja Você está aqui Porque você serve Um Deus Que é onisciente Que sabe Aquilo que você Faz no escondido Que mesmo que Ninguém daqui Tenha visto O que você fez Deus ele sabe Isso é muito sério Querido Não brinque De ser Ser cristão Não brinque De ser adventista Não brinque Com a sua salvação Olha o que diz Lá em Hebreus 6 4 8 Vai lá rapidinho É o texto Que vai falar com você É um texto Muito forte Hebreus 6 Do verso 4 Verso 8 Diz assim Porque é impossível Que uma vez Foram iluminados E provem Do dom celestial E se fizeram Participantes Do Espírito Santo E provaram A boa palavra De Deus E os poderes Do mundo Que há de vir Depois caíram Sejam outra vez Renovados Para o arrependimento Visto que estão Crucificando De novo O Filho de Deus E expondo A vergonha E o expondo A vergonha Querido É momento Da gente Caminhar Firme Tem coisas Que se você Ainda não está Sabendo Que é pecado É pecado Mentir É pecado Adulterar É pecado Fornicação É pecado Até quando Até quando O Espírito Santo Vai falar O teu coração E nada Para de brincar Com as coisas De Deus Sansão Brincou E olha como Foi o fim Dele Vamos continuar Lendo lá Juízes 16 Volta para lá Para esse nosso estudo Sansão não assume Ele não assume Em nenhum momento E aqui eu já Já me encaminho Para o fim Vamos ler ali Verso 20 16 Capítulo 16 Verso 20 E ela Lhe disse Os filhos teus Estão sobre ti Sansão Falsa Falsa E daí E ele despertou Do seu sono E disse Eu sairei Como nas outras Vezes anteriores E me sacudirei E ele Não sabia Que o Senhor Havia Se retirado dele O Espírito Santo Tinha feito Grandes coisas Através da vida De Sansão Ali no capítulo 15 A gente vê Que o Espírito Santo Vem sobre ele E ele Ele Tem uma experiência De ressurreição Ali Ali A gente vê Que o Espírito Santo Vem sobre ele E ele rasga A boca de um leão Ele faz tantas coisas Por meio do Espírito Santo Só que aqui O Espírito Já não estava Mais sobre ele Ele brincou Brincou Até que o Espírito Saiu A gente precisa Assumir querido E hoje Esse é um dos pontos Fundamentais Para a gente Quebrar ciclos A gente precisa Assumir O que que Adão Fez Quando pecou Não Senhor Foi a Eva Essa bucha Que o Senhor Me empurrou aqui Eu não fiz nada Ela que veio Me oferecer Como quem diz O erro não é meu Erreteu Deus A gente precisa Bater no peito E assumir Ah mas Davi Pecou também Mas ele assumiu Ele bateu no peito Não falei Eu errei mesmo Errei Tô mal E não pense que Essa mensagem Eu tô pregando Só pra você querido Hoje eu tô pregando Pra mim também Porque é uma necessidade Que a gente tem A gente é um povo Que quer ir Para o céu E se a gente ficar Não assumindo Apontando o erro Dos outros A gente nunca Vai encontrar Verdadeiramente O nosso propósito A vontade De Deus Davi reconhece Ele cai em si A gente precisa Cair em si É interessante Que os israelitas Eles sempre foram Oprimidos A gente vê a opressão Do Egito Depois a gente vê a opressão Da Babilônia Dos persas Depois dos romanos Só que os filisteus Foi diferente Sabia? Porque os filisteus Eles Eles não oprimiram Israel Eles apenas Governaram Israel Israel já tava Tão insensível A escravidão Que aceita o julgo Ah, não tão Oprimindo Tão só governando Tá tudo certo Só que as vezes É assim na nossa vida espiritual A gente aceita o julgo Aceita A gente tá tão insensível Espiritualmente Por causa dos pecados Que a gente começa a aceitar Ah, já tô afundado mesmo Agora Já era Já tô assim mesmo Agora Aceita o julgo Isso a gente vê Pelo menos duas vezes Na história Só de sanção O que dirá o resto Do livro de juízes Alguns se conformam Com o julgo E o problema É de quando a gente Se conforma Com o nosso julgo A gente começa A apontar os outros Ah, o fulano tá Ah, eu queria que o fulano Tivesse essa mensagem hoje Ah Queria que o Beltrano Tivesse hoje aqui Ah, essa mensagem É pra central Não Essa mensagem é pra ti É pra ti hoje Para de apontar os outros É pra ti O que que Isaías Isaías fica no capítulo 5 todo Dizendo Ai daquele que faz isso Ai daquele que faz aquilo Ai desse que faz isso E no capítulo 6 Ele para e fala Ah, Senhor Ai de mim Que tem os lábios impuros Ai de mim Para de apontar os outros Olha pra ti Olha pros teus erros, querido Alguns se conformam com o julgo E é necessário a gente assumir Porque uma hora O Espírito Se retira Hebreus 10 26 Fala do pecado voluntário Pra que Pra pecados voluntários Já não restam mais Sacrifícios Por que que não restam mais sacrifícios Quem é aquele que Que pratica Quem é aquele que faz Com que o arrependimento Surja no nosso coração Quem é Quem que é irmãos O Espírito Santo Só que quando o Espírito Santo Se retira Quem que pratica o arrependimento No nosso coração Já foi A gente brincou Tanto que se tornou Insensível ao pecado Querido Eu falo com todo o amor Do mundo hoje Essa mensagem Antes falou comigo É necessário A gente quebrar os ciclos É necessário Hoje A gente tomar uma posição De restauração Com Deus Porque Cristo Breve vem A volta de Cristo Tá próxima Não é mais tempo Pra gente brincar Hoje o finalzinho Da escola sabatina Que eu peguei A gente tava falando Justamente sobre isso Cristo Tá muito próximo A gente tá só esperando Tá só esperando Decretos aparecerem Só que uma hora A porta da graça Vai fechar O que que diz lá Em 2 Pedro Capítulo 3 Verso 9 O Senhor não tarda Sua promessa Como alguns a julgam Demorada Antes Ele é longânimo Convosco Não querendo que nenhum Se perca Mas que todos Cheguem ao arrependimento Talvez Deus ainda Tá esperando Você Se arrepender A gente sempre fala Ah Estamos esperando Os pecadores Aí conhecerem Jesus Mas talvez é você Talvez é você Que ainda não se arrependeu Do teu pecado Que tá brincando Com as coisas de Deus Meu avô morreu Hoje faz 22 dias Meu avô foi um homem Que viveu o propósito E a gente descobriu Nesse tempo Eu venho aprendendo Muitas coisas A vida é uma neblina Ela passa Como Tiago fala E tá sendo difícil Pra mim Mas a gente pensa Poxa Aquilo que é material Passa Aquilo que é traça E a ferrugem corrói Passa Sabe o que que fica Querido O que as pessoas Falam da gente Será que hoje Se tu morrer O que que vão falar De ti Que tu concretizou O teu propósito Que tu cumpriu O teu propósito É isso que fica marcado Você foi um homem Que cumpriu o seu propósito Ou que não cumpriu O seu propósito Há quanto tempo Esses ciclos vão Até quando Esses ciclos vão te afastar Daquilo que Deus tem pra ti Eu tenho alguns conselhos Pra te dar E aqui eu já encerro Por favor A vida com Deus A gente precisa ter comunhão Querido Romanos 8,11 Diz que o Espírito Santo É aquele que habita em nós A gente precisa ter comunhão Com esse Deus Ao acordar Ao dormir É isso que faz a diferença Comunhão com Deus Convidá-lo Pra participar junto com nós Não é só bater o cartão Da escola sabatina Não, não é só bater o cartão Da oração É chamar Deus Deus Fica comigo esse dia Hoje A gente precisa também Viver uma vida Vivendo a vontade de Deus Vivendo aquilo que Deus quer A gente também precisa Caminhar em direção Ao propósito Que Deus tem pra nós Não adianta ficar estático Aqui esperando Deus vir e fazer algo Na tua vida Não, é agora Começa a caminhar Em direção Aquilo que Deus tem pra ti Ah, mas eu não descobri Ainda o meu propósito Então Romanos 12 Pra ti Não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Pra que aí conheceis Qual é a boa Perfeita E agradável Vontade de Deus A gente precisa também Viver uma vida De oração E testemunho Ah, uma vida de oração Constante oração Quando a gente vive Em constante oração A gente tira as brechas De Satanás A gente começa a vedar Os vãos Da nossa vida Do nosso coração E daí a gente vive Uma vida de oração E automaticamente A gente vive Uma vida de testemunho A gente chega No Uber lá Não fica quietinho Começa a evangelizar O cara A gente chega O nosso passo Já é diferente Na padaria Já é diferente Tu fica atento As brechas Se ele perguntar Tu já diz Ó, Jesus te ama E tem um plano pra ti Ele quer te salvar Porque ele morreu Na cruz do Calvário E ele tem um plano pra ti Conhece lá A igreja de 27º dia No próximo sábado A gente vive uma vida assim De testemunho Última coisa Último conselho Que eu tenho pra ti hoje A gente precisa assumir Reconhecer Tô mal Tô precisando de Jesus Tô precisando Me realinhar Esse ano Tô precisando mudar Os velhos hábitos Tô precisando Tomar uma nova direção Esse é um ano pra isso Talvez ano que vem Já não tenha mais Quantas pessoas Se foram esse ano Meu avô tinha 62 anos Agora que ele tava Se jubilando Mas não pôde Desfrutar A jubilação Viveu uma vida inteira Vivendo propósito Dos 20 anos Ao 62 Sem descanso A gente não sabe Talvez se Jesus voltar amanhã Pra ti Eu não tô querendo Te assustar Mas a gente precisa Reconhecer hoje Necessito Necessito de ti Deus Sabe Sansão era Ele erra a vida Toda Vida toda Eu queria te convidar Pra voltar em Juízes Capítulo 16 Ele erra a vida toda Mas ele acerta No fim Juízes 16 Verso 28 E Sansão Clamou ao Senhor E disse Ó Senhor Deus Recorda-te de mim Rogo-te E me fortalece Rogo-te Só mais essa vez Pra que eu me vinga Dos filhos teus Pelos meus dois olhos Ele clama a Deus Ele acerta no fim Daí ele vai pra vontade de Deus Daí ele pensa Poxa preciso libertar o meu povo Desse julgo Desse escravidão Daí olha agora o verso 30 Do capítulo 16 Ali o finalzinho dele diz Assim os mortos Que ele provocou na sua morte Foram mais do que ele Do que aqueles Que ele matou na sua vida Ou seja Quando ele tomou Direção Do propósito Ele acertou Mesmo que por um momento fosse Ele acertou Cara Nós somos muito falhos Nós somos falhos Eu sou falho Você é falho Você está dentro De uma natureza humana Pecaminosa Falha Sansão foi falho Só que o que me emociona É quando a gente vai pra Hebreus Corre aí pra Hebreus Rapidinho Lá no capítulo 11 ou 12 Galeria dos Heróis Vamos descobrir aqui Hebreus Hebreus 11 Galeria dos Heróis Corre ali no verso 32 Isso que é É o transformador Corre no verso 32 Olha quem a gente encontra ali E Paulo fala Ou Na verdade Hebreus O escritor A gente não sabe Mas Se especula que seja Paulo E ele diz assim E que mais direi Porque não haveria tempo Para falar de Gideão De Baraque E de Sansão E de Geteté E de Davi De Samuel E dos profetas Os quais pela fé Subjugaram reinos Praticaram a justiça Obtiveram promessas Fecharam a boca Dos leões Apagaram a violência Do fogo Escaparam do fio Da espada Foram feitos Fortes na fraqueza Foram valentes Sem batalha Puseram em fuga Os exércitos Dos estranhos A gente encontra Sansão Na galeria Dos heróis Da fé Como assim O cara viveu Uma vida toda Errada Mas no fim Aos 45 do segundo Tempo Ele se entrega Para Deus Não deixe que o tempo Passe E você se entregue Só nos 45 do segundo Tempo Ou talvez Nem se entregue Te conserta hoje Vive hoje Sabe por que querido Jesus quer quebrar Os teus ciclos hoje Cristo morreu Pelos meus E pelos teus pecados É duro Ouvir isso Que eu falei Hoje é Mas Cristo morreu Pelos meus E pelos teus pecados Na cruz do calvário E ele ressuscitou Por mim E por você Por mais que nós Sejamos falhos Pecadores Às vezes erram Uma vida toda Uma vida toda Tentando acertar Mas tente acertar Ao menos tente Não deixe que o julgo Tome conta Entenda o valor Do propósito Que Deus tem Para ti querido Chega de distrações Entregue-se Para que você Possa ser restaurado Aceite os apelos Do Espírito Santo Querido Enquanto há tempo Enquanto há tempo Enquanto ele ainda Está trabalhando No fundo do teu coração Enquanto há tempo Efésios 4,22 É o último verso Que eu leio hoje É as últimas palavras Que eu falo hoje Porque a barriga Começa já A pedir socorro Efésios 4 Passa Galas Passa Coríntios Efésios 4,22,23 Diz assim Que quanto ao procedimento Anterior Vos despojeis Do velho homem Que é corrupto Segundo a sua Concupiciência Do engano Em vós Ou melhor Em vós Renoveis no espírito Da vossa mente Renoveis Hoje é o dia Das boas novas Hoje é o dia Da salvação Hoje te conserta Com Deus Santo e bondoso Senhor Estamos aqui Com os teus filhos Senhor Estamos aqui Como teus servos Senhor Mas também Como amigos Pai Que eu te pedi Misericórdia Senhor Tenha compaixão Da nossa alma Tenha misericórdia Assim como Sansão disse Tu és o Deus Das alianças E faz Faz novo Senhor Faz tudo novo De novo Porque nós sabemos Que tu és o Deus Do recomeço Mas que o nosso coração Pai Possa estar Pronto para receber Os apelos Do Espírito Santo E que nós aceitamos Esses apelos Que o arrependimento Possa ser produzido Por ele hoje Pai Para que ainda Há tempo Da salvação A gente sabe Que ainda é tempo As portas Ainda não se fecharam Tenha misericórdia Da nossa alma Pecadora Pai Porque nós Necessitamos de ti Que o nosso coração Pare de apontar Outras pessoas Erros nos outros E que hoje A gente olhe para nós Nossa vida Eu Eu Joel Eu irmão Eu irmã Por favor Senhor Em nome de Jesus Que o Senhor Possa renovar Nesta manhã No primeiro sábado Do ano de 2021 Iniciar o ano Quebrando ciclos viciosos E restaurando os propósitos Senhor Em nome de Jesus Nós te pedimos Nos envia para a batalha Das portas Desse templo Para fora Porque lá o leão Ruge E nós precisamos Estar vigilantes Em nome de Jesus Cremos no teu nome Na tua salvação E no teu poder Em nome de Jesus Amém Tchau 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 Obrigado.